Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha e hoje eu trago mais um desenho da nossa série de desenhos pra iniciante aqui pra vocês lembrando que este vídeo vai estar na verdade nessa playlist que eu vou deixar um cardzinho aqui em cima onde tem vários desenhos pra iniciante pra você aprender a desenhar passo a passo e hoje eu vou fazer uma borboleta muito simples e muito fácil de ser feito só você acompanhar o tutorial aqui do canal que você vai conseguir, tenho certeza mas caso não consiga, é só você comentar aqui embaixo, tá? comente qual foi a sua dúvida que eu posso trocar uma ideia com vocês nos comentários também já deixa o like aqui embaixo que me ajuda bastante, certo? vamos lá então pessoal, primeiro passo aqui eu vou calcular um círculo, tá? pra gente ter uma base, um circulozinho oval meio de lado assim, ó e é meio inclinado, dessa forma aqui só pra gente ter uma marcação e não fugir muito dessa marcação do desenho, né? pra saber o tamanho certo aqui da nossa borboleta, tá? então a gente faz um círculo razoavelmente grande aqui, ó pra inclinar e deixar essa base aqui que seria toda essa base de cá vai ser a forma da nossa borboleta, tá? feito isso então, eu vou colocar nessa base de baixo aqui uma pequena marcação primeiro aqui, ó marcamos uma linha nessa altura aqui só pra dividir aqui o tamanho onde vai ficar mais ou menos o meio aqui, né? da parte da... ia falar tartaruga, não, é borboleta, né? a gente faz esse lado de cá, eu vou colocar um pequeno círculozinho oval aqui, ó mais ou menos deste tamanho aqui, tá? certo? feito o círculozinho oval, eu vou fazer um outro círculo nessa base de cima aqui pra fazer a base do corpo dela aqui, tá? e essa parte de cá, a parte da cabeça aqui da borboleta depois de fazer a base da borboleta aqui na parte da cabeça da borboleta eu vou fazer um encaixe aqui pra cima, ó seria a parte das antenas, né? então a gente vai fazer uma curva aqui, mais ou menos, ó certo? eu levo essa curva bem inclinada, tá? aqui pra cima a gente vai deixar esse formatinho aqui, mais ou menos, ó faz uma curva na ponta dessa parte das antenas e a gente vai fechar aqui posso até passar o lapizinho preto aqui já, ó pra deixar demarcar essa região aqui da anteninha dela nesse lado de cá a gente faz a mesma coisa também vou fazer uma outra linha aqui a gente faz a segunda antena, tá? se quiserem colocar mais, aí fica a critério de vocês, né? eu vou colocar duas eu acho que são apenas duas que ela tem, né? e as borboletas normalmente tem, né? eu preciso de uma borboleta mutante tem mais de uma a gente faz o encaixe aqui certo? temos aí então já a base das duas antenas da nossa borboleta posso passar o lápis aqui já também e deixar demarcar essa região, ó bem simplificada vou deixar um pouquinho mais fininho essa partezinha do corpinho aqui dela vou deixar um pouquinho mais fina e vamos alongar um pouquinho mais, tá? essa ponta de cá vou deixar também aqui, ó encaixezinho já pra alongar essa base das costas aqui dela a gente pode também já passar o lápis aqui deixa eu demarcar essa partezinha que vai ser uma parte escura aí da borboleta então a gente pode deixar mais ou menos assim certo? então temos a base inicial da borboleta aqui que seria a parte, né? do corpo dela a gente tem que fazer agora a parte das asas que é a parte principal desse desenho, tá? nessa base de cá a gente tem o círculo inicial que a gente fez aqui eu vou colocar nessa partezinha aqui, ó na base das costas dela eu vou trazer uma linha bem alta aqui, tá? que vai pegar toda essa camada aqui do círculo oval que a gente fez do início, tá? importante é que vocês não apertem muito o lápis agora no começo, tá pessoal? pra não marcar muito o desenho caso vocês tenham que apagar o desenho ou algo assim vocês ainda consigam apagar sendo que não apertem muito o lápis, tá? não bota muita pressão no lápis não pode ser fininho assim mesmo vamos alongar essa linha aqui então, ó fazer um pequeno cortezinho aqui nessa camada até pra dentro aqui também, ó mais ou menos desta forma, tá? primeira parte na segunda parte a gente vem uma outra linha aqui já também e a gente vai inclinar essa base também aqui pra cima, ó como se fosse uma das asas também aqui, né? o corte dessa asa, ó vai lá aqui pra cima ficar mais alongada aqui também, ó beleza? vou finalizar aqui certo vai ficar mais ou menos desta forma, tá? agora a gente vem aqui embaixo, tá? nessa base do meio do corpo a gente marcou aquela linha inicial do meio que eu marquei aqui nessa linha do meio a gente faz uma linha ao contrário agora vou fazer um encaixe aqui a gente vai inclinando essa linha aqui pro outro lado, ó porque ela não pode fugir muito dessa linha, tá? a gente faz a inclinação aqui e tá sendo um pouquinho mais reta aqui no final, ó ela sai um pouquinho da base do círculo, tá? não tem problema, né? tem uma angulação maior aqui a gente faz esse cortezinho aqui pra dentro agora nessa base de cá a gente vai usar como estrutura aqui essa base do círculo que a gente fez de início, né? então a gente só vai inclinar aqui essa linha entrando um pouquinho mais, ó a gente vai encaixar essa base nesse canto aqui pra formar a segunda asa dela então temos a primeira asa nesse lado de cá e a segunda aqui também, tá? vai ter os detalhes ainda, tá? pessoal, não se preocupe nessa parte de baixo aqui agora eu vou fazer a terceira asa dela a gente vai fazer uma linha aqui ela vai se desconectar dessa asa de cá, tá? então a gente vai fazer uma inclinação aqui pro lado, ó e vamos levar até a marcação do círculo inicial também aqui, ó então a gente fez a marcação aqui, né? a gente vai fazer esse encaixezinho traz a linha aqui pra dentro beleza, deixa assim por enquanto, tá? a gente vai fazer a outra aba aqui agora, ó bem nessa partezinha do corpo aqui inclinamos a linha até aqui embaixo acompanhando de novo aquele círculo que a gente fez de início, tá? vai fazer essa inclinação aqui pro lado também, ó a gente vai fazer esse pequeno encaixe aqui, ó pra encaixar já a terceira asa também nesse lado de cá, ó certo? fez esse encaixe então nessa partezinha do lado a gente faz a quarta asa, tá? que tá por trás dessa asinha que tem aqui, né? então a gente vai fazer esse encaixe aqui pra cima, ó faz ela mais alongada também aqui a gente vai encaixar nesse canto, tá? beleza e nessa base de cá ela vai sair por trás aqui vai sair nesse cantinho, ó então a gente pode encaixar mais ou menos aqui assim, ó que seria a parte de trás daquela asa de lá, tá? vai ficar mais ou menos desta forma nessa parte de cá essa linha que inclinou aqui, ó e desceu essa primeira asa que a gente fez ela vai sair mais ou menos aqui embaixo então a gente já pode dar uma inclinada também nessa parte de cá, ó pra já finalizar essa segunda asa a primeira, na verdade, que tá nesse cantinho aqui, tá? vai ficar mais ou menos desta forma aqui deixa eu só fechar um pouquinho mais essa asa de cá eu acho que ela ficou muito dispersa aqui, né? ficou muito longe, tá? então vou aumentar um pouquinho aqui, ó um pouquinho mais aberta aqui só pra ficar um pedacinho aparecendo mesmo ali, ó vai inclinar mais ou menos até aqui assim ó, agora já ficou melhor, tá? feito isso então a gente já tem a... na verdade ficou estranho, peraí vou apagar e inclinar mais eu fiz a inclinação pra cá mas acabei deixando muito aberto, né? a gente faz ela mais inclinada aqui agora sim, ó deixar mais nessa região aqui beleza agora feito toda a base do desenho pronta aqui a gente tem que fazer agora os detalhes dessa asa, tá? o primeiro detalhezinho dessa asa como é que vai ser feito, ó nessa camada de cima aqui, ó na partezinha final aqui da parte de cima das asas a gente vai colocar uma linha mais longa, tá? que vai ser toda em escura, ó então a gente pode alongar um pouquinho mais e deixá-la um pouquinho mais grossa aqui, ó seria a parte das pontas das asas mesmo vai inclinar até aqui esse encaixe até chegar nesse cantinho aqui mais ou menos, ó encaixamos aqui beleza nessa parte do lado de cá a mesma coisa a gente faz ela mais longa aqui e vai fechando ela até chegar nesse cantinho de baixo certo? feito isso vamos pro outro lado agora de novo a gente faz o mesmo encaixe aqui também, ó encaixar aqui mais ou menos fazer a linha aqui pra dentro a gente faz essa mesma curva até chegar no final aqui, ela tem que sumir nesse cantinho aqui, ó ok? nesse lado de cá a gente faz a mesma coisa também, ó vamos inclinando essa asa pra cá a gente faz a mesma marcação aqui também, ó beleza? então o primeiro detalhe feito, né que é a parte das pontas das asas aqui não precisa porque aqui nem aparece, né vai ficar a partezinha escura mesmo, tá? nessa partezinha de baixo que eu vou começar por aqui a gente faz uma pequena curva como se fosse um circulozinho oval mesmo, tá? vou fechar esse circulozinho oval aqui beleza? que seria o segundo detalhe da asa, tá? a gente faz agora algumas linhas aqui pra dentro a primeira linha aqui vai inclinar até aqui em cima beleza? mais outra linha pro lado de cá e a gente vai levando ela lá pra cima também, ó mais outra linha aqui certo? mais outra linha agora pro lado de cá também, ó ok? e nós vamos finalizar as linhas aqui também, ó pra finalizar essa parte da asinha dela beleza? mais ou menos desta forma primeiro detalhezinho pronto esse lado de cá não tem muito detalhe que aparece pouco, né? essa asa de cá a gente vai colocar uma linha aqui só apenas, tá? feito isso então essa parte de baixo tá prontinha vou fazer detalhezinho da parte de cima agora nessa base de cá eu vou trazer uma linha primeiro aqui pra cima desse encaixe até mais ou menos aqui assim, ó e aqui eu vou deixar esse circulozinho mais oval também, ó só que não é tão aberto, tá? essa região de cá a gente vai fechar mais ou menos aqui assim, ó beleza vamos fazer agora os encaixes vou fazer mais uma linha no meio aqui sendo mais inclinada e a pontinha de baixo um pouquinho mais grossa, ó certo? vou finalizar aqui também vamos fazer agora as linhas de novo que é a mesma linha que temos aqui, tá? praticamente a mesma leva essa linha aqui ela é bem angulada, né? a gente vai fechar mais ou menos aqui assim ok? mais uma linha nesse lado de cá também faz esse mesmo ângulo também aqui ó, um pouco mais aberto embaixo, tá? mesmo esquema nesse lado de cá e a gente vai inclinando essa base da asa aqui pra cima mesma coisa aqui agora aqui a gente pode intercalar, tá? com uma pequena linha vindo lá de cima até aqui e uma outra mais longa que vai fechar toda essa parte do desenho mais uma outra linha intercalando aqui também e mais outra nesse lado de cá, ó ok? mais uma outra aqui e mais outra lá de cima também nessa parte de cá a gente só vai fazer mais uma aqui, ó beleza? assim já finalizamos a nossa terceira asa também nesse lado de cá essa parte de cima é muito simples a gente vai colocar só uma pequena linha aqui que não aparece muito também essa primeira asa que a gente fez, né? a gente vai colocar mais uma linha aqui também certo? assim a gente finalizou aí já praticamente o desenho, tá? você pode ver que aqui por aqui não ficou tão legal, né? mas agora eu vou passar a minha canetinha no Enkin, tá? vou fazer todo o contorno desse desenho e já vou passar a canetinha mesmo pra fazer a parte do das partes pretas do desenho que é só preto e branco esse desenho mesmo, tá? se você gostou do conteúdo eu peço pra que você deixe o seu like aqui embaixo tá? aquilo é muito importante, né? pra que eu possa continuar gravando vídeos assim pra vocês não esquece também de se inscrever no canal de ativar o sininho pra você não perder os próximos vídeos tá bom? forte abraço fique com a parte da arte final do desenho e até o próximo vídeo fui! E aí E aí E aí